Estão os estudantes a fazer uma manifestação à porta da escola, da faculdade, e estão todos revolução, 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 e estão dois gays da associação de estudantes lá atrás todos podres de bêbados, revolução, revolução, e o que está ao lado, menstruação, 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 e diz o amigo, não é a menstruação, qual é aí? Não, então, é a revolução, o que se afoda, o que interessa é que mete a sangue, caralho. Ora, entra um gajo por aqui adentro e diz assim, ó pessoal, vamos ver o campeonato mundial de canoagem? Então vamos lá todos, para onde é que eles foram todos ver o campeonato mundial de canoagem? Para o algarve dos pobres, o areio do albeirador. Bom, tu a despor e lá do algarve do alberador, e caralho, tudo a fazer umas tainadas, churrasco, um balhote lá, só o balhote a tratar do churrasco, calções largos, colhões a sair de fora, garrafão ao lado, a beber uns canectos, os putos cheios de merda até aos joelhos, sem fraldas, nem coelho, terra na boca, e o caralho. O outro a bufar um preservativo, tudo fodido. O chão todo cheio de latas, de cerveja e de coca-cola, e caralho, pacotes de manteiga, pensos higiênicos, e caralho. Ah, e bandeira azul de praia limpa. É mesmo a Portuga. Entretanto, ó lá, mulher, vira-se o balhote. Ó mulher, tu tens que ter-nos puxado pelos portugueses. Vêm esses canos das canoagens lá dos estrangeiros marroquinos, para nós é a grande da puta que espera eu. Está bem, homem? Tanta gente puxa por essa merda. Entretanto, passa uma canoa no meio do Rio Douro, e vim ao Timoneiro a dar a voz aos gajos do rei. Se ele ouba o filho da puta, o zeiteiro, a viha-je dá que escorres lá embaixo de um rochedo, cabrão, e vira um cangrejo e que mete o cu, filho da puta. E o gajo sempre. Ó mulher, cai, tu não insultas? O estalo está foda-se já! Está bem, está calma! Ó boi! Eu insulto-lhe pronto! Filha da puta! Vá lá já com a minha sogra! Vá lá! Cadê a minha mãe? Está calma! Entretanto... Passa outra canoa e binhote em maneiro! Uh-uh! 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 Diz-a lá o boi ao panaleiro! Filha da puta! A viajar com os cornos naquele esgoto e engolir-se um preservativo e cagar-lhe a cagar-se uma aneira! Filha da puta! E o gajo diz-lhe... Uh-uh! 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 Diz-a lá o boi ao panaleiro! Mulher, estes gajos devem ser estrangeiros que não percebem nada desta merda! Oh caralho! Entretanto vem-lhe uma canoa, mas já abri de caralho! Uh-uh! 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 Diz-a lá o boi ao panaleiro! Filha da puta! Entretanto o timoneiro levanta-se da canoa, vira-se para os gajos das praias Olhem-lhe! Filha da puta! Eu te humilhote! E o pessoal da praia! Portugal! 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 Muito obrigado! A GNR tinha um cheque para oferecer ao melhor condutor que encontrasse na estrada A GNR põe-se na estrada, passa um carro de um cigano e ao cigano a mulher e atrás ia a sogra do cigano e o filho E os polícias vumbam atrás, os guardas atrás do cigano a ver como é que era a condição do gajo O gajo dá a pisca para a direita e vira à direita Antes virava para a esquerda, pisca à esquerda Parou num amarelo O cigano para numa passadeira e saiu fora do carro e ajudou uma velhinha a atravessar a estrada Eu não sei se lhe roubou a carteira ou não, que eu não vi Mas ajudou Bem, e diz assim o policial Não há hipótese, este gajo tem que receber o dinheiro E diz assim o gajo O gajo atrapassa o carro de cigano e manda-o parar Por favor, encosta e diz Ai, esse guarda estou eu Eu não fiz mal a ninguém, eu sou uma pessoa de bem Bem o quê? Bem longe Pronto, isto é assim O senhor tem morada Que possa receber um cheque Ai, cheque para quê? E diz a mulher Tem morada, tem Tem tudo, até tem e-mail O senhor também tem e-mail Tem e-mail Tem e-mail Tem e-mail Qual é o e-mail dele? É... www.lelo arroba a tudo que puderem Sei lá, tudo está bem Mas e diz o Lelo Olha, e diga-me só Porquê que você está-me a perguntar isso? Se guarda Nós temos um cheque de cinquenta quantos para oferecer ao melhor contor De maneira que o senhor foi o melhor contor que a gente viu Olha, faz favor Cinquenta contos, mas já em cheque nem é preciso mandar por correio Diz ela Ai, senhor guarda, ainda bem Vou já tirar a carta de consumo que nem tinha E disse a mulher Ai, senhor guarda Você não li que ele só conduz bem quando está bêbada E disse a sogra que abre o vidro e diz Ai, eu já sabia que esta merda de andar com carros roubados ia dar problema E o filho do outro lado abre o vidro Ai, paizinho, então tu estás a falar com esses gajos Não são esses gajos que dizem que são as filhas das putas E saem dois gajos da mala e dizem Então, já passámos a fronteira Há um gajo que vira-se para o amigo Olha lá, tenho um grande problema Então qual é? Opa, eu tenho Vou fazer agora As boadas de ouro Com a minha mulher, pa E eu tenho uma manta há seis anos Eu tenho que dizer à minha mulher que tenho uma manta, pa Eu não posso passar da manhã Só que eu não sei como é que é dizer Olha lá, sabes o que é que vais fazer? Quando tu estives lá no... Num ramo-ramo com a tua mulher e ela estiver lá toda Ai, meu Deus Tu... Aproveitas e dizes que elas são todas malucas Nem se lembram de nada Depois, olha, é isso que eu vou dizer Entretanto, o gajo vai Mulher, hoje é várias posições E é sempre para dar calor Está bem, homem? E o gajo começa a falar... Entretanto... 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 E diz, olha, milhaire E diz, olha... Ai, como rasgas tu até Ai, arroz com salchiches E diz, olha, pronto, sei agora Quando ela fala, olha, salchicha Ó milhaire, entretanto Olha, eu tenho outra Tens, então mete-me no cu Obrigado.